Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega, agora já deu meia noite, tranca-ú é quem chega aqui, quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega, agora já deu meia noite, tranca-ú é quem chega aqui, jurou amar alguém na encruzilhada, jurou fazer o bem de madrugada, e hoje com fé, companheiro e amigo leal, quebra feitiço e também desfaz o mal, e toda vez que na rua eu caminhar, e ouvir de longe sua voz a ecoar, tenho certeza que agora não ando sozinho, seu tranca-ruas é o dono do meu caminho, Seu tranca-ruas é o dono do meu caminho,